Bom dia, Tricolor! Neste domingo, dia 22 de março, começamos a primeira edição do nosso informativo mais São Paulino que existe. Pra você que tá aí dentro de casa, ficar super informado sobre tudo que está acontecendo no universo Tricolor. Você vai saber como estão os treinos dos nossos atletas, como eles têm passado o tempo, os principais desafios e também maneiras de se preservar e de se adaptar a essa nova rotina. Começa a nossa primeira edição do Bom Dia Tricolor! Bom Dia Tricolor! Já começávamos a falar de duas notícias muito importantes dessa semana. A primeira, mais importante, que o São Paulo colocou à disposição do governo do estado de São Paulo toda a sua estrutura na luta do combate contra o coronavírus. Sendo assim, o Morumbi, o centro de treinamentos da Barra Funda e o centro de formação de atletas, também os três ficam à disposição para serem utilizados da melhor maneira. Então, São Paulo, em parceria com o Barueri, estava disputando a competição de vôlei e agora a Superliga está cancelada. De acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei, não teremos mais a competição. São Paulo finaliza na sexta colocação. Atentando essa nova rotina, os nossos atletas também vêm treinando. Alguns utilizando as dependências e respeitando as principais regras do centro de treinamento da Barra Funda, também tem outros que estão treinando em casa. Dá uma olhadinha como foi o treinamento da nossa equipe masculina profissional dessa semana. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A equipe feminina profissional do São Paulo também está treinando e se adaptando a essa nova rotina. Dá uma olhadinha! Vamos lá! E atenção para um recado super importante da nossa lateral roberta. Larga as mãos, utilizem álcool gel e fiquem em casa. Eu estou usando meu tempo em casa para ler um bom livro. Faça o mesmo. Juntos podemos combater o coronavírus. Faça a sua parte. Com a suspensão do NBB e também a dispensa dos nossos atletas das dependências do São Paulo, eles também estão treinando e se adaptando em casa. E um destaque para o treino do Jorginho. O Jorginho que recentemente se tornou pai, teve que se virar do jeito que deu. E é claro que não podia faltar também os nossos atletas Made in Cotia. Eles que estão treinando mais uma vez com as competições todas canceladas e adiadas. Nesse momento, o que resta é treinar em casa. E é claro que depois de treinar, os nossos atletas também entraram na unha dos desafios. Mundialmente conhecido como o desafio do papel higiênico, o pessoal já está aí mostrando as habilidades. E olha o Lugano. Como que foi esse desafio? Está valendo ou não está? É isso aí pessoal, essa foi a primeira edição do nosso Bom Dia Tricolor. Para você ficar bem informado dentro de casa com o nosso informativo mais São Paulino que existe. E olha o Lugano que existe.